. Achas que isso faz alguma coisa? Não, não faz! Já tenho as pernas dormentes. Há quatro tipos é que estás aí armado é parvo. Algum! É mesmo borrigo. Eu sei, eu não consigo sair daqui, isto nunca mais para. Não consegues sair. Agora vou-te matar, hein? Parece um pardal. Para com isso, parece-me uma topeira Olha aí pá, isso doeu Parece-me um pardale, parece-me uma topeira Olha aí cabrão, só uma ponta da zaca a cabeça Daqui a pouco fico cego Parece um pardale Puntum, quando eu saí daqui está lixadinho Estou lixado, estou-te no pescoço Puntum, para com essa fisga Estou aqui ó, pardalinho Essa arma é muito fácil, queres trocar, hein? Não, que esta menina custou-me um valor de uma internet Vá, troca lá, é douta minha Não, que essa não tem muita pressão Pois como é que é em leijas velhotas Quando demoram muito tempo a atravessar a passadeira Tá vá, fazemos uma morasca Tu dás-me essa arma e é de estudares me tiras nas costas Até pode ser, mas eu acho que não vais sobreviver Porque eu vou-te arremetar a cabecinha com isto Ah nina, agora é a minha vez Está calado Ah nina, agora sou eu Está caladinho Ah nina, quando é que sou eu? E vocês subscrevam o canal e façam like no vídeo E aí Tchau.